E aí, Sargento? Tá aí a mulher? Tá. Já tá fumando, não? Nada. E aí, Sargento? Muito bem. Nós é assim. Errou, tá preso. A resposta é de imediato aí da Polícia Militar. Polícia Militar. Levanta a vista aí, menina. Ela é da Barra do Cora. Fica em pé aqui, ó. Espere aqui na Parada da Fama. Vira a frente aí, mulher. Levanta a cabeça. Não tem rapaz? Hum, tu não tem querer, moça. Sente. Você pode me matar. Mas eu não me mostro. Não, eu não sei não. Você vai ser o financeiro. Vai ter que tirar uma foto pra ir pro grupo. Pode botar. Olha a arma. Cadê a faca? 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 Se ela morrer, eu vou saber. Ela que me furou primeiro, eu tive que me defender. Eu não sei. Eu nunca pensava na minha vida, cara. Tu moras aonde, hein? Eu não tenho uma boa da Barra do Cora. Aí tu veio pra Pedreira só pra matar os outros, pensando que não tem polícia aqui, é? Não tem justiça. Não. Ô, gente. Eu vou empregar com minha coleta, engraçado. Eu nunca, eu nunca, eu não empreguei com ninguém. Bora, né? Faz eu ver lá. Ô, gente. Tira essas áudio de mim. Boa noite para a noite.